É, meu amigo, tivemos mais uma interferência do governo Lula na estatal brasileira. De certa forma, essa notícia já era esperada pelo mercado, não era algo muito fora da curva. O assunto perdeu um pouco de relevância nas últimas semanas, quando teve aquela repercussão em cima dos dividendos extraordinários da empresa e ficou ali em banho-maria. Porque, mesmo assim, o mercado precificou as ações da Petrobras como um ótimo investimento e passou a comprar o ativo, até porque a gente viu uma alta do petróleo que voltou perto dos 90 dólares o barril, apesar de ter recuado na última semana. A tendência do petróleo ainda é uma tendência de alta. Mas o mercado também estava achando que o pior havia passado. E aí foi surpreendido, na noite do dia 14 de maio, com a notícia. Olha, houve troca do CEO, a gente vai colocar uma pessoa mais alinhada com os pensamentos petistas. O que é o pensamento petista? O pensamento petista é aquela famosa intervenção na estatal, onde ela, ao invés de distribuir os dividendos da empresa, ela vai investir em reformas, vai investir em outras empresas subsidiárias. E esse dinheiro, como a gente já sabe, ele acaba indo nas mãos dos amiguinhos do PT que sempre se beneficiaram desse sistema. Porque vimos o que aconteceu no passado, e o grande exemplo disso foi a compra daquela refinaria lá nos Estados Unidos de Pasadena com um preço muito acima, mas muito acima mesmo do que ela avalia. E isso representa como o dinheiro é mal gasto. Então, a ideia agora é jogar a favor desse tipo de investimento e não distribuir lucros. E a empresa acabou perdendo mais de 35 bilhões de reais de patrimônio no primeiro dia de negociação depois que saiu essa notícia. Fechou o pregão com uma queda de 6% no dia 15. E aí, será que é momento de vender ações da Petrobras, vamos sair fora, ou aproveitar essa queda para embolsar? É uma excelente pergunta e eu vou responder aqui. Primeiro, você sabe a minha opinião, você que está aqui na Liga Lion, que eu não gosto de investir em estatais exatamente pelo que aconteceu, pela interferência do Estado na empresa, principalmente quando temos um governo de esquerda onde essa interferência acontece a qualquer momento. Mas eu não vou passar pano para o governo anterior, que trocou várias vezes também o CEO da Petrobras quando existia aquela política de reajuste de preços durante a pandemia, acompanhando a alta do barril lá fora. Nenhum governante quer ver a inflação subir e aí tenta-se, como no futebol tenta-se trocando de técnico, reverter o problema. Então, todo político acaba jogando da mesma forma. É claro que a esquerda ainda é pior, porque na visão do Bolsonaro ele só não queria o aumento de preços. Ele não interferia na política de dividendos da empresa, tanto foi que durante o governo Bolsonaro a empresa pagou os maiores dividendos. E claro que o governo é o maior beneficiário, porque é o maior sócio da empresa. E esse dinheiro acabou ajudando o governo a fechar as contas daqueles rombos que acabaram acontecendo na pandemia e no fim teve até um superávit no fechamento do último ano, no ano de 2022. Mas e agora? Bom, a tendência da Petrobras, a tendência primária da Petrobras é uma tendência de alta. é uma empresa que está muito barata no mercado e ela estava se recuperando nos últimos anos daqueles problemas que a gente soube bem, de corrupção na empresa, prejuízos. A empresa passou por um momento muito ruim na mão de governos petistas. E é incrível que eles voltem ao poder depois de tudo aquilo, depois de todo aquele escândalo da Lava Jato. Quando a gente volta no tempo e começa a pensar em tudo o que aconteceu, é incrível o que acontece nesse país. Mas voltaram. E a Petrobras, mesmo no governo petista, continuou subindo. Ano passado também foi um movimento de alta. E olha, deixa eu colocar aqui o gráfico para dar uma olhadinha. Ano passado, as ações da Petrobras subiram mais de 94%. 94%. Só subiu mais do que isso durante o governo Temer em janeiro de 2016... Janeiro de 2016, não, perdão. É ano, né? Em 2016, quando subiu mais de 121%. Desde 2016, as ações da Petrobras estão em alta. Se a gente tirar... Deixa eu conversar com você sobre a assinatura Premium, que é o meu grupo VIP, que recebe as minhas orientações de investimentos e replicam os investimentos que eu estou fazendo nesse momento. Então, se você está aqui no YouTube, se você curte o meu trabalho, se você acredita nas teses que eu estou trazendo para você aqui, é hora de você dar um passo além. Vem investir comigo, a gente vai fazer uma reunião, eu vou conhecer você, entender um pouco mais sobre o seu perfil e montar uma carteira para você de acordo com aquilo que eu estou investindo. E aí a gente vai ficar junto um ano, você vai receber atualizações dessa carteira para a gente surfar movimentos como o ciclo de alta do ouro, da prata, do cobre, ações argentinas, ações de países emergentes e muito mais, momento especial. Eu venho falando, é uma oportunidade única nesse momento e estão abertas agora cinco vagas para a minha assinatura Premium. Então, o que você está esperando, meu amigo? Faz a aplicação da assinatura, você precisa ser aprovado para estar nela. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai lá agora, você vai encontrar um link para a primeira fase de aplicação, vai ter algumas perguntas e com essas respostas, eu vou entrar em contato com você, se você for aprovado, você vai participar da segunda fase até ser um dos aprovados da assinatura. Então, faz agora, na descrição desse vídeo, dá uma pausa aqui, faz agora a aplicação e depois volta para continuar o vídeo. Beleza? A mínima de 2016 até a máxima agora em 2024, a ação preferencial Petrobras 4, ela subiu mais de 3 mil por cento, fora os dividendos que vem pagando no período. Então, é um puta papel para ter na carteira, apesar de eu não gostar de investir em outras empresas petroleiras fora do país, tenho que reconhecer que nos últimos anos a empresa vem realmente muito bem. Os acionistas estão muito felizes com essa movimentação. E tenho certeza que tem muita gente com Petrobras na carteira. Mas é bom a gente colocar também que o volume financeiro dela, ela recuou bastante em 2023. Em 2022, quando a política de dividendos estava confirmada, o valor de negociação girou em torno de 629 bilhões. Isso aqui deve estar em dólares, não sei qual é a moeda que o sistema está usando aqui. No caso do ano passado, houve uma queda, passou para 411 bilhões. Então, mesmo com uma alta maior, essa amplitude não trouxe mais dinheiro do que trouxe em 2022. Então, muitos investidores acabaram ficando um pouco mais gestiosos para ver o que o PT ia fazer. E o PT no primeiro ano realmente não interferiu na empresa, começa a interferir agora. E aí a gente pode ver, de fato, uma parada nessa corrida de alta que vimos aí desde 2016. E é possível sim que possamos ver uma correção maior. Mas, analisando tecnicamente, na análise técnica, e aí eu vou fazer a análise técnica e a análise fundamentalista. Na análise técnica, a tendência primária ainda é de alta. Então, essas quedas são oportunidades de compra. A tendência é que ela volte a subir mais cedo ou mais tarde, dentro do gráfico, já que a gente tem um movimento de forte e alta que vem desde 2016. Então, toda vez que ela teve quedas como essa e ela já teve uma queda esse ano quando houve o início dessa crise em março, ela chegou a cair naquele pregão muito mais do que caiu hoje, mais de 10%, mas voltou, subiu depois daquele pregão e acabou até renovando uma nova máxima. Ignorou completamente aquele noticiário lá. Então, é bem possível que isso volte a acontecer. Bem possível. Até porque, se a gente analisar o dia, as ações da Petrobras fecharam longe da mínima. Ela fez a mínima do dia praticamente no início ali do pregão e dali ela só ganhou. Ela teve um momento de volatilidade, mas apesar de fechar em baixa, ela fechou bem distante do início do pregão. 2%, bem distante, mas é alguma coisa. Agora, vamos aos fundamentos. Será que vale a pena com o fundamento de ficar comprado? Olha, eu já disse aqui que eu não acredito em empresas estatais. A tendência é que o petróleo continue subindo. Então, a Petrobras vai fazer dinheiro. Ela vai continuar tendo lucros fortes no futuro. A grande questão é o que ela vai fazer com esses lucros. Será que os dividendos vão realmente cessar? Eu acho difícil que o governo consiga replicar o que fez no passado porque o mercado está de olho e essas quedas das ações são extremamente impopulares. Elas já ganham a headline dos principais portais de notícias. Não é nem portal financeiro, é dos portais de notícias. Então, todo mundo falou da forte queda da Petrobras no dia. Isso vira notícia. E se ela continuar caindo, se continuar desagradando o mercado fica mal para o governo. Então, o governo em algum momento vai ter que ceder para tentar frear essa derrocada. Vamos lembrar que o governo vive de voto, vive da sua imagem e não quer que a sua imagem seja manchada nesse momento. Então, eu acho ainda que a possibilidade de alta, de manter as ações se você estiver comprado é uma boa. se você não está comprado, eu não recomendo que você compre a Petrobras. Eu recomendo que você invista em outras petroleiras. Você pode investir em petroleiras nos Estados Unidos que também vão se beneficiar com a alta do petróleo, que pagam bons dividendos, dividendos em dólares e não tem esse risco de intervenção que tem no Brasil. Até tem o risco de intervenção no petróleo nos Estados Unidos, mas é muito pequeno, muito menor esse risco acontecer do que acontecer no Brasil, por exemplo, não deixar subir o preço, o governo impedir a empresa, do que nos Estados Unidos. E o governo americano não é sócio da empresa. Então, para mim, investir em petroleiras, eu prefiro investir lá fora e os meus investimentos em petróleo sempre foram nessa direção. Então, minha resposta é sim. eu acredito que a Petrobras ainda é para manter, que ainda é um bom ativo, apesar do noticiário, apesar do governo petista, mas, claro, eu estou gravando aqui no dia 15 de maio, com o noticiário que eu tenho agora. O que vai acontecer mais à frente só Deus sabe, e pode ser que eu mude de opinião mais à frente, mas com tudo que eu tenho hoje aqui, eu acredito que ainda é um motivo para estar comprado na ação, se você tem essa ação, se você está de fora, como eu disse, compre outra ação, se você quer se expor ao setor de energia, ao setor de petróleo, compre outra empresa. Inclusive, se você não quer investir fora do Brasil, tem boas petroleiras aqui, as famosas petroleiras júnior que temos no Brasil, que também são boas opções, temos boas empresas aqui para você investir caso você não queira se expor à empresa do governo, mas você tem esse risco da interferência do governo no setor como um todo, mesmo assim, é também uma alternativa caso você não queira investir em petroleiras. Faz esse like maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo, é importante que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse na internet, e fica a dica importante na descrição aqui do vídeo você encontra o acesso à minha comunidade LigaLine para você ter acesso a esse conteúdo em tempo real, esses cortes que você vê aqui no canal do YouTube, também a assinatura VIP que é a assinatura premium e ebooks, então tem muito conteúdo para você aprender a investir e ganhar dinheiro. Bora? Vem comigo para a Trade for Life e os links você encontra aqui na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!